Salmo 122 Canção de Peregrinos, de Davi Fiquei alegre quando me disseram Vamos à casa de Deus, o Senhor E agora aqui estamos, dentro de Jerusalém Jerusalém é uma cidade construída de novo Onde o povo se reúne Para cá sobem as tribos, as tribos de Israel Para dar graças ao Senhor, como ele ordenou Aqui estão os tribunais de justiça Onde o rei julga o seu povo Orem para que haja paz em Jerusalém Ó Jerusalém, que prosperem aqueles que a amam Que haja paz na cidade protegida por muralhas Que haja segurança nos seus palácios Eu amo os meus patrícios e amigos E por isso digo a Jerusalém Que a paz esteja com você Eu amo o templo do Senhor, o nosso Deus E por isso oro pela prosperidade de Jerusalém Amém Amém.